Música A tua fraga É o que eu colo Não falo Por Toca Apecum Monta Apecum Monta Coatizes por Rizal E além do Paris, o Parque de Rizal quando eu me mandei minha culpa pra fazer um pedaço pra você fazer um pedaço pra fazer um pedaço publicado, porque eu gostaria de fazer um pedaço pra você colar pro barato para as pessoas que fazem um pedaço pra gente своia pesada para fazer um pedaço pra gente para fazer um pedaço pra gente para fazer um pedaço pra gente ele foi uma pedaço pra gente no dia Eu sou uma espécie de alguém que eu não quero ganhar dinheiro porque eu não quero ganhar dinheiro. Olha a vida pura! Eu sou uma espécie de alguém que eu não quero ganhar dinheiro. Eu não quero ganhar dinheiro pra você, mas eu não consigo ganhar dinheiro para você. O Papa é chino é isso. Eu vou te dizer. O Papa é chino é isso. eu falo de Jesus que não goste de você. Eu gostei 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 de você. Ele nos dizemos. Amém. Você já gostei? Então, a gente trata sobre o que a pessoa está abrindo. Essa pessoa está abrindo você, tirando tudo. E a gente fala sobre isso, diário. Isso. 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 A gente fala sobre isso, uma pessoa está abrindo tudo. Tchau. Chama-tê a gente. Cair. Tudo bem com você. при cual consegue chegar aqui o coopra O coopra é você mesmo o coopra o que é isso? O o que é isso? o que é isso? Eita? O que é isso? O que é isso? O coopra é você mesmo O que é isso? Vamos conviver a você mesmo Aplausos 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 Amém. 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 A na va pequena, não dá uma dúvida. Você é tomada de rap Business docherem. Ao estar com spectrum. Bem, ok? Sim. São vocês? Eu estou procuro eu não. Vou tirar isso unreasonable. Vamos deixar cá. Estamos oc altíssimos. Jovem Olha o papão que eu faço Soqueam, jovem Jovem Pôde o meu coração 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 Aí, estamos em tudo Marisa, deixa Porque já tem que ter, 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 ter Vem, vem, vem Aí, nós ínão, saí, me vea no meu negócio E não saí A eu aí Naufelbom e opa, na cunzi, opa E eu saí, não é isso E impugini o meu, eu puji tá Impugini o meu, é isso Não é que a panela já é isso Mah aná que se saí, não é culpa O neve a guerra Aí, o teu sapu é, não é culpa, com o fô Fui, backward né? Fui,猜 é o sombalhão neste Água, Foale! Água, Foale, Foale! Fame sem a mão, fome na minha voz ou não? 21. Tô com o cara que eu vou fazer com um papo de cima disso, ok? Agora, como é que? Chico na tubo. Eh? Chico na tubo. Cosa é sereno? E na primeira vez, o meu filho é chico na tubo. O cara é assim. Oh! Não é uma gíria de novo. Se não é uma gíria de tubo. Minha hora de que eu vou pedir. Eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui. Olha agora. É. Como é que você? O meu filho é que eu vou abrir um pouquinho agora. Aparei um cheque de novo. Aí. Agora? 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 Pronto? Agora? 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 Eu vou colocar aqui um monte reading. Ê? Uquite! Há um planner! Tambén isso. Então tenha mais deräumas! Olha aí! Isso. Aqui é uma história. Tãoamina. Amém. 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 A milha e prazer qualquer vagina é esse, qualquer nova vagina é esse, qualquer um palhado vagina é esse, que na hora um zima é daria a porta, qualquer um zima vagina é esse, qualquer rádio vagina é esse, qualquer prazer vagina é esse, qualquer um sábado nova vagina é esse. Vem e esse só posso falar com o dinheiro. Vamos fazer aqui. Vem e esse só posso falar com o dinheiro? Vem e esse? Vem! Esa Você pode me construir a minha vida. Você pode ter mais que eu trase a mim. Olha que eu acho. Você tem o mesmo que eu puder e tenha que ter yinhe. Eu adorarei dos filhos e os senhores. Você pode encontrar isso e eu te abençoe. Você pode encontrar isso e eu te abençoe. Você pode encontrar isso e eu te acolher. Você não vai sair daqui, você não vai ficar lá fora. Você vai falar das filhas. Não vai estar com você. Você vai vôo aqui. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.